Olá, meus amores, hoje é segunda-feira, 15 de junho, estamos dando início a mais uma semana de estudos, de atividade e a tia espera que vocês estejam bem dispostos, né, assistir todas as nossas aulas, fazer as atividades no capricho, certo? E hoje, para iniciar a nossa semana, abrir os nossos estudos essa semana, a tia vai dar uma aula de história. Vocês podem pegar o livro de vocês, se quiser, para acompanhar, certo? E nós vamos revisar um assunto que a tia tem certeza que vocês sabem direitinho já, né, já sabem sobre esse assunto, a gente vai complementar mais algumas coisas sobre esse assunto que é de grande importância. Então, vamos começar? Hoje nós vamos falar do trabalho. Mas, tia, eu já estudei sobre o trabalho, exatamente. Nós vamos revisar tudo sobre o trabalho, sobre as profissões, sobre a importância, para depois a gente falar do trabalho infantil. O trabalho infantil, que é uma coisa, é um tema muito importante, que nós vamos aprender algumas coisas, certo? E eu tenho certeza que vocês também já sabem algo sobre o assunto. Então, primeiro, vamos relembrar, vamos revisar, vamos revisar o que é trabalho. Pois é, trabalho, como a tia já tinha falado em outras aulas, o trabalho, ele é qualquer forma, qualquer atividade humana praticada pelas pessoas, qualquer atividade praticada pelo ser humano, certo? E que o trabalho, crianças, ele, as pessoas trabalham para ajudar outras pessoas, o trabalho que você faz, que muitos profissionais fazem, ajuda a outras pessoas, certo? E também as pessoas trabalham em troca de um salário. Vocês lembram que a tia falou sobre salário? Pois é, você presta o seu serviço, faz o seu trabalho e em troca, crianças, vocês recebem, a pessoa recebe um pagamento, esse pagamento em dinheiro que nós chamamos de salário. e as pessoas fazem isso para poder manter as suas necessidades, ou seja, para ter a moradia, alimentação, educação, saúde. Então, o trabalho é isso, é a forma, é a atividade humana praticada pelas pessoas. Em troca do seu trabalho, eles recebem um pagamento em dinheiro que a gente chama de salário. Esse salário é para ajudar nas necessidades, certo? No sustento das pessoas, da família, da pessoa. E o trabalho, ele é importante, qualquer que seja o trabalho. Não existe trabalho mais do que o outro. Todos os trabalhos são importantes. Ou seja, todos têm sua importância. O trabalho do médico, o trabalho do professor, o trabalho do tarifo. Cada profissão tem a sua função, tem o seu trabalho. E cada trabalho tem a sua importância, certo? Independente do trabalho que seja, todos os trabalhos devem ser respeitados, porque eles são importantes. Então, vamos revisar algumas profissões, trabalhos bem importantes que a gente estudou. Eu coloquei algumas, mas lembrando que tem muitas, são muitas profissões, muitos trabalhos importantes. Cada um com a sua importância, certo? Então, vamos lá relembrar o trabalho do professor, que nós já estudamos muito sobre o professor. O trabalho do médico, da enfermeira, que é na saúde, cuidando das pessoas. O trabalho do gari, que mantém o ambiente limpo, né? Para a nossa saúde, para a nossa higiene. Temos o mecânico, que conserta os carros, os automóveis. Temos a cozinheira, responsável pela alimentação, pela comida. Temos o padeiro, responsável pelos pães gostosos, que gostamos de tomar, de comer no café da manhã. E, entre essas profissões, ainda existem muitas outras. Temos o agricultor, temos o dentista, temos o motorista, e o engenheiro, o psicólogo, né? Então, a gente tem muitos profissionais, cada um com o seu trabalho, com a sua função, mas todas com a sua importância, certo? Então, como a gente já revisou agora, a questão do trabalho, sabemos que o trabalho, ele é realizado pelas pessoas adultas, né? E o porquê. Agora, nós vamos falar do trabalho infantil. Tia, mas o que é trabalho infantil? Quando você ouve a palavra infantil, você já imagina o quê? Infantil é de criança, relativo à criança, assim como vocês, certo? Então, o trabalho infantil é o trabalho feito por crianças ou por adolescentes, abaixo da idade mínima exigida. Ou seja, qualquer trabalho feito, praticado pelas crianças ou adolescentes, abaixo da idade, que é exigida para poder começar a trabalhar, é considerado trabalho infantil. Então, vocês podem ver aí nas imagens, nós temos imagens de muitas crianças trabalhando, vendendo picolé nas ruas, vendendo amendoim, balas, bombons na praia, trabalhando na agricultura, nas plantações com os pais, né? Então, aí são alguns dos trabalhos, né? Nós temos imagens de crianças exercendo a função de algum trabalho, certo? Mas você pode estar perguntando, Tia, trabalho infantil é permitido? Não, crianças. Trabalho infantil, ele é proibido por lei no nosso país, no Brasil, onde nós moramos. Então, a criança, ela não pode trabalhar, porque é proibida por lei. Ela só pode trabalhar a partir dos 16 anos, certo? Com 16 anos, a criança, o adolescente, ele pode começar a trabalhar mais, como ele não é maior de idade, esse trabalho não pode ser à noite. Ele é permitido ele trabalhar, mas que ele trabalhe durante o dia, certo? E por que essas crianças trabalham? Sabe por que muitas crianças do Brasil trabalham e do mundo? Para ajudar a família, ou seja, tem famílias onde o papai ou a mãe não ganham o suficiente, não tem, às vezes não tem trabalho, e as crianças, elas se obrigam a fazer algum tipo de trabalho para ganhar algum dinheiro e ajudar nas necessidades de casa. O que são essas necessidades de roupa, de alimentação, de moradia, certo? Então, no Brasil, o trabalho infantil, ele é o quê? Proibido. A idade mínima que o adolescente pode começar a trabalhar é a partir dos 16 anos, até ele se tornar maior de idade, esse trabalho tem que ser durante o dia e ele trabalha por necessidade para ajudar a sua família, certo? Só que como é proibido, tem um dia, no mês de junho, inclusive, foi dia 12 de junho, que é o dia mundial de combate ao trabalho infantil. O dia mundial é no mundo inteiro que tentam combater o trabalho infantil, porque o trabalho infantil, ele acontece no mundo inteiro. Então, esse dia 12 de junho, eles fazem campanhas, buscam direitos para combater o trabalho infantil. Por quê? Porque você pode observar aí nas imagens outros trabalhos realizados por crianças, também mais comuns, que é fazer malabarismo nas ruas, você pode ver na primeira imagem, lavar os vidros do carro, lavar os carros na rua, nos sinais, vender picolé, salgados, balas, na praia. Então, aí são alguns dos trabalhos realizados por algumas crianças, por muitas crianças no Brasil. E por que criança não pode trabalhar? Criança deve brincar, estudar e viver, trabalhar só quando ela crescer. Tem um livro, o nosso país, esse livrinho azul tem escrito o nome Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse livrinho que vocês estão vendo, ele tem, ele garante às crianças e aos adolescentes os seus direitos, ele rege, ele garante o direito que as crianças e os adolescentes têm, de proteção, de educação, de saúde, certo? Então, as crianças, elas precisam estudar e trabalhar apenas quando crescer. Elas vão estudar, vão brincar, vão viver, vão se tornar cidadãos para poder, quando crescer, ter uma profissão e ter o seu trabalho, certo? Então, criança não deve trabalhar, infância é para sonhar, infância é para viver. As crianças, elas precisam de proteção. Se vocês lembram que a Tia falou sobre os direitos da criança, direito à moradia, à lazer, à educação, à saúde, certo? Então, esse Estatuto, ele garante para as crianças todos esses direitos. Então, a criança, ela não vai trabalhar. Se ela tem esses direitos, ela não vai poder trabalhar. Ela vai ter que estudar, certo? Então, crianças, nossa aula de hoje foi sobre o trabalho, as profissões que a gente realizou e também algumas informações sobre o trabalho infantil. E vocês agora já sabem o que é esse trabalho infantil, né? Que é o trabalho realizado por muitas crianças abaixo da idade que não podem trabalhar. Sabem que no nosso país, no Brasil, é proibido criança trabalhar por lei. que eles têm que ter a partir de 16 anos para poder começar a trabalhar até eles se tornarem maiores de idade e que esse trabalho só pode ser realizado durante o dia, certo? E já sabem também o dia em que é o dia em que se combate, né? O trabalho infantil que faz campanhas para que acabe com o trabalho infantil, porque é proibido. Então, vocês pegam o livro de vocês, respondam a atividade com atenção para poder ficar, aprender direitinho. que a tia repassou para vocês, certo? Porque é importante. Você, como criança, também deve saber que o trabalho infantil é proibido, que você tem o direito de estudar e não de trabalhar. Então, responde às atividades, revisa, capricha. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.